Antes eu já quis ser o maior Hoje o meu foco vai ser o melhor Olofote cerca ao meu redor Ainda bem que eu aprendi a me virar só Teoria do amendoza Pontei no meu espaço Pontei no meu espaço Hoje se perdeu Não sei mais onde eu tô Não sei mais pra onde eu vou Mas tenho meu fé em Deus Péx e bex, rolé Não desperdi das entregas Tu me ofusca nos flashes Viu com teste, com teste Tudo se baseia em teste Mas em teste, não me teste Mas tu vai acabar com esse indalece Olofote Desconheço olofote Mas não é olofote Nunca desafio minha fé Onde você me quer Porque eu tô nolofote Hoje eu tô nesse mundo O que tá comigo não é fraude Tu sou hoje E se sabe Quem tá pronto pra morrer Só isso é o que eu vivo Essa vida Jogando nessa blanca Todo esse tiro de sativa Que tu me olha Tô tinto Porque isso ainda te intriga Amor pra mim Isso é verdade Quando tu causa aqui na barriga Isso não é opção É só um som Pra você castelar As ideias mais duras Eu já vivi Eu vou falar Muita merda guardada Se ventar muito Eu vou jogar Se tu caminha de novo Eu vou ser obrigada a tirar Olofote Desconheço olofote Mas não é olofote Nunca desafio minha fé Onde você me quer Porque eu tô no au Sempre me segurando Pra não chutar o baú Mas tem uns manos Que não valem nenhum centavo Eles tentam me sujar Aprendi que não adianta Tentar me comprar Sem eu parar Mesmo que não queira Tá no DNA 4400 Tu vai me encontrar Faz a função Ligar de a cabina Pra superar Mesmo que eu vá longe Inicia o meu lugar Salve o pé É uma lágrima Do que vai vir Salvar Rola aí Mais tarde Pra nós Ver se vai rolar Você derrei do conselho Pode crer que eu vou guardar Deixou com meus irmãos A pressa Eu vou ter que sacar Valenciaga Não pode pra mim Poder cantar Antes eu era amiga Não tinha nada Valeu quem boteu Essa fé Hoje eu não vou Parar Só paro quando Meu bolso derrama Não Desconheço Mas não é Nunca dizer Que minha fé Hoje você me quer Tô no Hoje eu tô nesse Láudio Quem tá comigo Não é falde Eu sou hoje Isso só vive Quem tá pronto Pra morrer Tô no Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto